Música Olá, eu sou a Nívia Figueiredo e você está no Sempre Fashion. Hoje o nosso programa está imperdível. Moda, beleza, cabelo, unhas e maquiagem. Tudo isso e muito mais com muito amor. O Sempre Fashion de hoje é especial para o Dia dos Namorados e você é o nosso convidado. Não sai daí não, a gente já volta. Música Descubra o poder de viver o al. Ungida, amável e leve. Adquira o seu exemplar por apenas R$ 20,00. Ligue já. Central de Vendas 9291 1815. Estamos de volta e agora estou aqui com a Kézia Oliver da Matrix. E ela vai contar um pouquinho para a gente sobre essa empresa. Kézia, há quanto tempo essa empresa está no mercado? Então, a nossa empresa é uma empresa no segmento de beleza, de cosméticos. Ela é número 1 nos Estados Unidos, tá? Ela foi criada lá em 1980 e chegou aqui no Brasil em 2005 através do Grupo L'Oreal. E cada dia mais ela vem ganhando espaço, sendo assim uma marca muito conhecida e uma marca muito querida pelos profissionais cabeleireiros. E qual é a proposta da empresa para os clientes? Então, o propósito da empresa é tanto trabalhar diretamente com o profissional, como também com o cliente. Tanto sim que nós trabalhamos com a linha voltada para o público profissional e uma linha direcionada para o cliente, para que ele possa estar desenvolvendo também esse trabalho que a gente faz no salão em casa. Estamos de volta e eu estou aqui direto do salão do nosso querido Wilde Chiara. Tudo bem, Wilde? Tudo ótimo, tudo legal. Um prazer ter vocês aqui. Um prazer todo nosso. Muito obrigada por estar nos dando a honra da sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. É, e eu gostaria primeiramente de falar sobre você. Como tudo começou, a ideia de ter, qual foi a ideia de ter um salão e sobre as suas experiências nacionais e internacionais? Porque eu sei que você já viajou para países espetaculares, Paris, Holanda, Itália, entendeu? Como tudo começou? Olha, veja bem, eu trabalhava há 17, 18 anos num banco, num banco Boa Norte, antigo Boa Norte, e de lá eu comecei a vender roupas no próprio banco. E aí depois eu vi que o comércio em si estava precisando de um salão. Aí eu montei um pequeno salão sem saber fazer nada, inclusive não cortava, não fazia nada. E com o tempo eu tive que ir a São Paulo fazer um curso para que eu conseguisse levar a minha profissão adiante. E o meu salão também é o que eu fiz esse empreendedorismo. Aí com o tempo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Hoje eu me encontro aqui no shopping Taigara. Eu morei, inclusive, na Itália por cinco anos, onde lá eu aprendi, trabalhei muito com salão. Foi uma experiência, assim, importante na minha vida, que eu lidei com vários profissionais de vários países. Eu fiz cursos na Itália, na Holanda, na Argentina, em Londres, na Alemanha. E foi uma experiência muito vitalícia, uma experiência muito importante. Hoje eu estou aqui com o salão, que é aqui no shopping Taigara, e estou abrindo mais um salão que seria uma barbearia de homem e de criança, que é aqui ao lado. E como é para você saber, assim, que você começou com nada e hoje tem tudo isso? Olha, e veja bem, foram muitos anos de trabalho, muitos esforços, trabalhando de sete, oito horas da manhã até nove, dez horas da noite, sábado, domingo e feriado. E quando você tem um pensamento alto e você quer conquistar algo, você se entrega por completo. Foi o que eu fiz na minha profissão. Eu me entreguei por completo, tanto na área técnica como na área administrativa. E conseguiu, hein? Então, não precisa falar que eu fiquei encantada com o seu salão. O espaço é muito bonito, atendimento maravilhoso. E o que me deixou, o que eu achei, na verdade, mais legal foi o fato de, além de ser um coifé, que é o cabeleleiro, ele também é um centro de estética. Explica para a gente um pouco sobre isso. Nós temos o centro de estética que fica no primeiro andar e esse centro de estética tem a parte de podologia, a parte corporal, facial, tem a parte de design de sobrancelha, massagem, limpeza de pele, enfim. São profissionais com mais de 30 anos de experiência e estamos aqui, levando um pouco da beleza do que nós temos para as mulheres brasileiras. Então, se você quer experiência, venha para cá para o Rio de Salão de Beleza Estética. E atualmente, as mulheres que vêm até você, qual a tendência dessa nova estação? Elas preferem os cabelos mais curtos, mais compridos, mais natural ou liso? Bem, eu acabei de chegar de Milão e a moda é criada, é feita e vem de lá da Europa, principalmente Milão, que é o mundo da moda. Lá, nós estamos focando mais nos cabelos acima do ombro, abaixo do ombro um pouco. As mulheres baianas, principalmente no geral, não estou assim falando totalmente o Brasil, mas a mulher baiana, a mulher de Salvador, ter o cabelo grande. Então, é muito difícil você conseguir fazer com que ela entenda que o cabelo, a certa idade, tem que ter um tamanho. Mas a moda em si está em torno de cabelos pequenos, até na base da orelha e até o ombro, mais ou menos. Mas tem quem goste. Eu acho que cada um tem que gostar e tem que ser feliz do jeito que gosta. Do jeito que se gosta ou do jeito que se ama. É isso aí, eu estou linda desse jeito, com essa maquiagem, esse cabelo, porque foi essa equipe maravilhosa que me atendeu. Então, eu quero agradecer a você e a toda a sua equipe pelo atendimento maravilhoso, os produtos são maravilhosos também. E eu quero deixar esse agradecimento aí para vocês. Muito obrigada. Eu é que agradeço a todos vocês, principalmente a TV Sempre, tá? Obrigado pelo carinho a mim desejado e espero ter outras e outras entrevistas como essa, que eu amei. Eu queria dizer para ele que hoje é o dia dos namorados, que ele é um esposo maravilhoso, um companheiro, um amigo. Eu amo um homem que eu amo muito e quero sempre ao meu lado. Estou aqui agora com a Marione Teixeira. A Marione, ela está aqui no Salão do Yude também, oferecendo para as mulheres, já que hoje é o dia dos namorados, um dia de beleza. Explica para a gente um pouquinho sobre esse dia de beleza. Hoje, como é o dia dos namorados, eu sou diretora independente da Meuriquei. E a Meuriquei, ela não trabalha com produtos em loja, então nós fazemos demonstração. E hoje nós estamos fazendo demonstração aqui. Inclusive, você foi maquiada com os produtos da Meuriquei. É assim, é um produto muito bom e que hoje está sendo assim no país um dos melhores produtos usados agora no Brasil. Eu quero até agradecer, gente, essa maquiagem linda. Foi ela que fez. Muito obrigada. Gostei mesmo muito. E fala para quem está em casa sobre essa nova estação, outono e inverno. Quais são os tons que mais são usados na maquiagem, no batom ou na sombra? Algo mais natural, algo mais forte? Olha, a tendência, geralmente agora que é inverno, são os tons pastéis. E o batom, o vermelho e o vinho, o vinho está sendo assim muito procurado. E a tendência muito grande desse inverno são tons vinhos no batom. E a sombra, ou nos tons marrom, verde, mais opaco, né? Então, os tons mais mesmo da estação de inverno. Tá bom, então. Muito obrigada, Maria. Olha, olha, por favor. Olha, 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 olha. Ai, gente. Ai, gente, que lindo. Hoje é o Dia dos Namorados. Amor se tornou lá. E como é que você viu? Como o coração fica depois de uma homenagem dessa? Ah, fiquei muito emocionada e com vergonha. Mas é sexagenários e apaixonados. Fala pra gente, Joilda, como tá sendo esse dia dos namorados? Tá se preparando pra encontrar com o marido? Na verdade, ele está viajando, mas chega daqui a pouquinho, a gente vai pra um casamento, né? E esse casamento é especial, porque os noivos resolveram fazer esse casamento justamente no dia dos namorados. Eles queriam isso e aí vai ser, acho que maravilhoso. Sim, então feliz dia dos namorados pra você. Ah, obrigada. Gente, agora eu estou aqui com a Daniela Barcelá, da Bahia Beauty. E hoje eu vim aqui fazer o cabelo no salão do Wilde e usei esses produtos maravilhosos da linha NG France. E é a Daniela que vai explicar pra gente um pouquinho sobre esses produtos. Explica pra gente primeiro sobre a empresa. Boa tarde, eu trabalho na Bahia Beauty. Nós temos um produto que é da NG France, é um produto orgânico. Além da linha de tratamento, também temos a linha da Progressiva, que é uma semi-permanente. O importante da nossa linha é informar a vocês que estão nos ouvindo que é uma linha livre de formol, é uma linha orgânica com os ácidos orgânicos que é liberado pela Anvisa. Podendo estar fazendo em grávidas, em lactantes, inclusive em crianças a partir de 12 anos, com todo o conforto e sem nenhum produto químico agredindo não só ao cabeleireiro, como ao seu cliente. É uma linha realmente orgânica, são ativos franceses, óleos essenciais. O produto é embasado no Brasil, porém todo o insumo dele é vindo da França. Então esse se torna o diferencial do produto, né? Exatamente, o diferencial, porque a empresa é responsável, ele está autorizado a ser utilizado sem nenhum dano à saúde do cabeleireiro e do cliente. E eu vejo até, Daniela, que o Ildi é um grande parceiro de vocês, né? Está aqui a linha de produtos, então além do hidratante também tem vários outros produtos, né? Temos sim, temos o shampoo, temos o Levin, temos o Cero que é baseado realmente em óleos essenciais puros e temos o tratamento e o nosso carro-chefe que é a nossa semi-permanente, que é a Nano. E aproveitando essa oportunidade, quero presenteá-la para você dar continuidade ao seu uso em casa com o nosso kit, que é o shampoo, o óleo essencial e a máscara que os clientes já teriam vindo anteriormente. Então com esse kit aqui você dá prosseguimento ao seu tratamento em sua residência. Que maravilha, muito obrigada, eu amei. Um abraço para toda a equipe da NG Friends. E agora vamos falar com um casal super especial, acho que é o casal mais amado da telinha, que é esse casal aqui maravilhoso. Ela não queria, gente, mas eu estou falando aqui com ela. Fala pra gente como está sendo o dia dos namorados de vocês. Ah, está sendo maravilhoso porque estamos juntos e também porque eu estou aqui acompanhando a gravação do seu programa. É sempre maravilhoso poder unir o amor com o trabalho, você ter a pessoa que você ama compartilhando os seus sonhos, os seus projetos. Eu acho que esse é o grande desafio, né, de a gente ter alguém do lado que não é só aquele só love do momento, mas é um companheiro em todas as horas. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim, mas eu não poderia deixar de falar sobre o meu look. Eu estou vestindo Espaço Fashion, que é da loja Cocachorrum. E falando sobre isso, eu gostaria até de mandar um beijo para o Heldo, para a Tiara e para o Lula. Gostaria de deixar meu agradecimento também para toda a equipe da NG France, a La Shopping que nos ofereceu esses móveis, a Bang Bang, que foi a nossa fornecedora de alimentos. E em último lugar, eu não poderia esquecer de falar sobre o Yudi, deixar o meu beijo especial e para todos vocês também. Tchau, tchau, até semana que vem. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto